Você fala em usar cantinhos, Caio. Uma dica aqui que eu peguei agora, que a gente pode usar agora cantinhos do celular. Rapaz, eu sei. Pra poder mandar a mensagem. Vai falando aí pra eles, que eu vou pegar e vou mostrar aqui no meu. Vai contando essa história. Você vai falar do aplicativo, né? Vamos lá. Vai contando pra mostrar. Do aplicativo do Android. É só você digitar no Play Store do Android, onde você baixa os aplicativos pra colocar no seu telefone, enquanto você baixa aquele aplicativozinho pra baixar, né? Pra você instalar coisas novas. Você digita lá a palavra Vem. E aí vai aparecer lá o aplicativo da Vem VTV. A cor dele é esse azulzinho aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, que bonitinho. Você tá com o Android aí, cara? Eu não me mandou, rapaz. Pois é. E aí você baixa a Vem VTV. E eu vou ter que só uma clicadinha. Olha só. Só uma clicadinha e já vai abrindo. Aí, pra quem tem Android, né? Aqui você vai, aqui, ó. Você tem os... Olha que legal, cara. Deixa eu botar aqui. Vou de volta pra você. Botou aqui, vem ver. Aí vai... Vai chegando muito, muito suave e gostosamente, ó. Olha, Caião. É. Não é uma maravilha, meu irmão? Já entramos nós aqui, ó. Já estamos ao vivo aí, ó. Estamos, ó. E aí você... Ih, Caião. É, é. E pode botar a pergunta aqui, ó. Pode entrar aí, ó. Envie sua pergunta ou comentário. Olha que show de bola. Não é uma maravilha? Pra quem tem Android agora, a mão na roda. No tablet. Pode rodar no tablet. Olha aí. E vê que o nosso delay não... Não tá muito longo, não. Não tá longo, não. Do celular... Olha... Vai dar célula, é mais rápido. Tá rapidinho. É. Que legal, rapaz. Tá parecendo dois fofoqueirinhos ali. E aí, ó, a gente até veio de tons parecidos. Não é pra inaugurar o Android, não. Mas é que se a gente combinasse, não dava certo, né? Não dava. Fossemos duas meninas ligando uma pra outra. Você vai como, Braulio? Isso. Você vai de que jeito hoje? É. É. Mulher faz isso, né? Faz, faz sim. Mulher faz isso. Até pra assistir Papo de Graça, elas combinam como cada uma vai vestir no seu lugar. É isso mesmo. É isso mesmo. E a gente vai de Android, então, agora. Vamos de Android. Vamos de Android. Gostou? Maravilhoso. Eu também fiquei tão feliz, rapaz. É, e do iOS tá ficando pronto. Rapidinho, daqui a pouco tá pronto. Tão feliz, graças ao nosso querido amigo Elmo, que foi quem fez isso aqui. Maravilhoso. E graças a Deus, a oferta de um irmão que nos cobriu o valor inteiro pra fazer esse primeiro aplicativo. Que legal, Caimão. E agora temos que fazer um outro de 12 mil reais. Esse aqui custou mais barato, ou não, 6 mil reais. Então, se alguém que está nos vendo agora puder e quiser ajudar, custa 12 mil reais. Se você tiver os 12 mil inteiros, você vê, se tiver metade, ou um décimo, ou um por cento, seja lá o que for. Já ajuda. Já ajuda. E aí a pessoa pergunta aí, como é que a gente faz pra saber que é pra essa finalidade? Você tem alguma sugestão de um número pra se acrescentar o depósito na conta? Um centavo a mais. É? Um centavo a mais? Mas não é melhor botar mais fácil? Por exemplo, o cara vai doar 500 reais, ele bota 501. Entendeu? Sim. Ou um real, ou um centavo. 500 reais e um centavo. Sim, é melhor arredondar pra cima, que centavo eu não sei nem... É, não tem mais centavo. Então põe um real a mais. Eu não sinto o centavo. O cara que doa, por exemplo, ele vai doar 300 reais, ele doa 301 reais. Já vai saber lá que é pra isso. Tá, então acrescente um dígito. Um realzinho a mais. Um realzinho a sua relação. Já sabe que é pra isso. Um real a mais. E aí o Edivaldo vai ler tudo que tiver e um é pra essa finalidade urgente de a gente colocar no resto, pra todos os outros sistemas de telefonia celular, de iPad, que funcionam. São vários outros da... Tem da Apple também, né? É, ele me falou aí, ó, uma quantidade grande de sistemas, né? E por isso vai ser um pouco mais caro. O aplicativo é mais complexo. De modo que se você tem essa vontade de fazer essa palavra do Evangelho se expandir desse modo, faça a sua doação pra D&V TV e acrescente um real a doação. Não é a sua doação de todos os meses. Mas há essa nova doação, há esse projeto de esperança, de viabilidade, de facilitação da chegada do Evangelho, no mínimo na mão das pessoas, daí em diante da mão pro coração, já é a pessoa com o que ela tá tendo acesso. Reino de Deus está na mão. Chegou ali. Vem, literalmente, a mão. Dali pra frente, é com o cadão. Vem, literalmente, a mão de Deus... Vem e vê TV. O canal é você. A CIDADE NO BRASIL